Olá amigos, estou aqui de volta, tem tanta coisa aqui que me pediram, deixa eu ver aqui que ontem eu não consegui responder e teve pessoas também que pediu hoje, ó, então vamos lá, primeiro para diabetes, tá, para a pessoa ajudar a controlar os níveis de diabetes, os diabéticos estão crescendo, então vamos lá, o que você pode fazer, tem um chá que você usar, usar as seguintes ervas, ó, você vai pegar, fazer esse chá e tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia, isso aqui é bom para quem está, para as pessoas diabéticas e quem também estiver pré-diabético também deve cuidar, tá, é, então melão de São Caetano, um punhado, dente de leão, um punhado, esse é um chá, viu, pau tenente, um punhado, pata de vaca, um punhado, pedra úmica, um punhado e jambolão, um punhado, tá, é, você põe um litro de água para ferver, quando a água estiver fervendo, vai colocar um punhadinho de dedo de cada erva, melão de São Caetano, dente de leão, pau tenente, pata de vaca, pedra úmica A, que é uma erva, que é considerada insulina natural e jambolão, deixa levantar a fervura, depois que levantar a fervura, dois, três minutos, o máximo, tampa, desliga o fogo, espera quinze a vinte minutos para tirar os princípios ativos, vai tomar uma xícara de chá quatro vezes por dia, pode fazer todo dia de manhã e ficar tomando durante o dia, compra também o polvilho de lobeira em cápsula, toma um comprimido depois do café da manhã, tá, é uma cápsula que chama polvilho de lobeira e compra picolinato de cromo e toma um comprimido trinta minutos antes do almoço e trinta minutos antes do jantar, agora, quem é diabético ou pré-diabético esquece açúcar, açúcar não tem que fazer parte da vida, não deve, açúcar já não é bom para ninguém, mas para quem é diabético, as pessoas que são diabéticas e o pré-diabético pior ainda, porque tem muita gente que toma remédio e continua comendo açúcar, açúcar, os derivados da farinha de trigo branca, pão, bolo, macarrão, trocar por tudo integral, arroz integral, evitar suco de laranja, não tomar suco nas refeições, de preferência não tomar suco hora nenhuma, até trocar, em vez de comer, de tomar o suco, comer a fruta mesmo, comer umas quatro frutas por dia, come duas horas antes do almoço, duas horas antes do jantar, até a doutora falou que podia comer como sobremesa, mas para quem tem diabetes, ele dá acúmulo de carboidrato, o carboidrato da comida, mais o carboidrato da fruta, então é bom esperar duas horas, não é para não comer, pode comer até quatro frutas por dia, mas em horários diferentes, não de uma vez, evitar beterraba, que tem muita açúcar, não sei muito de vez em quando, uma beterraba ralada, pouquinho, evitar batatas, né, porque atividade física e açúcar, tira da vida, porque não adianta tomar remédio se não continuar, se continuar tendo uma alimentação como se você não tivesse nada, isso não é real, tem que ter cuidado, sim. Felipe, Elizabeth, Sônia, Márcia, boa noite, boa noite a todos, Maria Félix, boa noite. Ó, para retenção de líquidos, vamos lá, o que você pode fazer? Você pode pegar cinco raminhos de salsinha, para quem tem retenção de líquido, cinco raminhos de salsinha com talo, uma pera, um copo de água de coco, bater, coar e tomar um copo de manhã e um copo a tarta, tem que bater e tomar na hora, tá? Para retenção de líquidos, é maravilhoso e evitar o máximo que puder de sal, porque o sódio dá muita retenção de líquido e alimentos e temperos industrializados, também que é muito importante, tá? Queda de cabelo, vamos lá, ó, para homens e para mulheres também, tá? Queda de cabelo, tem que fazer um tratamento num todo, a pessoa pensa que existe um remédio milagroso que passou e que viu na televisão, passou e ele vai nascer cabelo, isso não é verdade, é um todo. Tem que tomar algumas vitaminas que a biotina, que é a vitamina para os cabelos, mais a beta caroteno, tomar um comprimido de cada uma vez por dia, é maravilhoso, tá? Lavar os cabelos com shampoo de jaborandi puro, só shampoo de jaborandi, compra shampoo de jaborandi, lava o cabelo com ele, que ajuda a combater queda de cabelo. Se o seu cabelo for seco, usa o condicionador de broto de bambu e passa, compra esses extratos, que são cinco extratos, mistura e passa no couro cabeludo uma vez por dia, isso aqui para queda de cabelo de homens e mulheres é maravilhoso. Então vamos lá, ó, você vai comprar, tem seis extratos, extrato de babosa 100ml, avenca, extrato de avenca 100ml, extrato de jaborandi, aqui é o extrato, é o shampoo também, para lavar a cabeça, o extrato de jaborandi e o extrato, o shampoo de jaborandi e também o extrato para passar, tá? Extrato de jaborandi 100ml, extrato de amora 100ml, extrato de alicrim 100ml, ó, então vou repetir, para queda de cabelo, homens e mulheres, biotina mais beta-caroteno, tomar um comprimido de cada uma vez por dia, lavar os cabelos com shampoo de jaborandi puro e usar o condicionador de broto de bambu, comprar esses cinco extratos, misturar e passar com algodão embebido no couro cabeludo uma vez por dia, que é extrato de babosa 100ml, extrato de avenca 100ml, extrato de jaborandi 100ml, extrato de amora 100ml e extrato de alicrim 100ml. Olha, me pediram para pessoas que já teve a covid para ajudar neste momento das pessoas que teve covid, para ajudar ela que já está em casa, está em recuperação, para ajudar a melhorar, então vamos lá, tá? Você vai pegar um copo americano de seiva de babosa, 100g de açafrão da terra, que é a curcuma, que é um anti-inflamatório natural maravilhoso, fortalece o pulmão. Você vai pegar dois copos, um copo de mel, dois copos de mel, um de babosa e 100g de açafrão da terra, puro. Bate no lixificador, põe num vidro limpo e seco, toma uma colher de sopa duas vezes por dia, é excelente para fortalecer o pulmão. Outra coisa também que é legal, pega um limão com casca e tudo, corta, lava, corta, põe no lixificador, uma fatia de abacaxi, um punhado de hortelã, dois ramos de agrião com talo, um copo de água, bate tudo isso no liquidificador, bate, depois coa. Depois que você coar, volta pro lixificador novamente, acrescenta uma colher de sopa de mel e uma colher de sopa rasa de pólen, que é aqueles granuladinhos extraídos da abelha para aumentar o sistema imunológico, bate e toma duas vezes por dia na hora que bater, tá? Coa, depois volta pro lixificador, acrescenta o pólen e o mel, bate novamente e toma na hora que bater, duas vezes por dia. E uma outra coisa também, o que que você pode fazer? Sabe aquele inalador que a gente tem em casa, se não tiver, compra aquele barato, custa de 80 a 120 reais, você fazer inalação, tá? Isso é muito bom até pras pessoas, mesmo que não está com covid, mas que fumantes, pessoas que tem o pulmão fraco, também pode fazer isso pra fortalecer o pulmão e quem já teve a covid está naquela fase de recuperação, tá? Então a inalação é da seguinte forma, até quem não teve a covid, quando você vai em algum lugar, você voltar a fazer inalação, ele ajuda também, dá uma limpeza no pulmão, tá? Então você pega o soro fisiológico, tá? Um litro de soro fisiológico, é um litro, é mil ml, tá? Se tem de 500, você vai comprar dois fracos de 500. Vai pôr num vidro limpo, seco, esterilizado. Coloca 100 gramas, tem que pesar, 100 gramas de bicarbonato e coloca um vidrinho de água oxigenada desvolume, que é aquela de machucado. Não é água oxigenada de cabelo, não serve. É água oxigenada desvolume. Mistura tudo isso, mantém na geladeira, enche aquele frasquinho que tem no inalador, tá? Toda vez que você for usar, dá uma agitada, enche aquele frasquinho e faz inalação 4 vezes por dia, pelo menos 5 minutos. Olha, dá um alívio no pulmão, que é maravilhoso, tá? Para as pessoas que estão recuperando a covid, para as pessoas que têm doenças pulmonares, para fumantes, que já deveria ter lagar de fumar, né? Então, isso vai ajudar muito e ter uma super alimentação, comer bastante verduras, legumes, bastante leite de inhame. Pode pegar 4 batatas de inhame crua, não carar o inhame mesmo, aquele pequeno, peludinho, descasca, bate com 1 litro de água, ele vai virar 1 leite, tá? Pode bater depois um copo desse com qualquer fruta e tomar umas 2 vezes por dia, é um alimento maravilhoso e ajuda muito a aumentar o sistema imunológico, tá gente? Eu queria chamar a atenção de vocês, vamos ter cuidado. Você sabe que a semana passada tem o baile da terceira idade? A prefeitura tinha uma casa aberta com baile da terceira idade a semana passada, que tinha quase mais de 200 pessoas da terceira idade sem máscara participando do baile. Gente, não é momento disso, não é momento das pessoas ficarem saindo, indo para o supermercado, comprar tudo, não. Usa o que você tem em casa primeiro, nós estamos vivendo uma pandemia muito séria. Então, manter distanciamento é fundamental e hoje você pode comprar muita coisa por telefone, né? Remédio você pode comprar por telefone, produtos naturais você pode comprar por telefone, supermercado tem um monte que entrega por telefone. Se você não tiver como comprar por telefone, não fica inventando. Parece que o supermercado vira um ponto de passeio. Qualquer coisa você fica inventando para ir no supermercado. Usa primeiro o que você tem em casa, entendeu? Porque às vezes a gente tem um monte de coisa em casa e fica acumulando e não usa, tá? Ou se você sai do supermercado, vai no horário, com todos os cuidados, né? Você compra as coisas, vai bem cedo ou tarde da noite e não fica inventando ir no supermercado todo dia, tá? Porque não está brincadeira as coisas, né? Vamos cuidar também, porque quando a gente cuida da gente, a gente também está cuidando do outro. E as pessoas jovens também têm que ter esse cuidado, porque se você pegar e você ter... Ah, se eu pegar, sou jovem, eu recupero. Isso não é bem assim. Tem jovens que estão perdendo a vida também. E não é só isso. Você pode trazer a doença para o seu avô, para a sua avó, para os seus tios, para os amigos, para os seus pais. Então, é o momento de todos terem um olhar para esta doença. E vamos... Chegou a hora da vacina? Vacina e cuida do sistema imunológico. Ter uma alimentação. Uma alimentação mais rica, aproveita o alimento todo, não desperdiçando os alimentos, né? Nada se joga fora. Você vai usar um alvacaxi? Pega a casca do alvacaxi, bate com um litro e meio de água, um punhado de hortelã, coa, dá um suco maravilhoso e super nutritivo. Ou você pode ferver também a casca de um alvacaxi com um litro e meio de água, põe um pedacinho de canela, duas rodelas de gengibre, deixa ferver, depois você pode deixar esfriar. A minha amiga falou que lá em Amazonas está frio, tá? Mas o resto do Brasil está muito calor, né? O lugar que estiver frio, pode tomar até quente. O lugar que estiver calor, se quiser, deixa esfriar, depois coa, depois que esfriar, coloca na geladeira, pode tomar gelado também. A casca do alvacaxi também você pode bater com um copo de água, mais o adoçante que você preferir, pôr no fogo e mexendo até dar o ponto de geleia ou de doce. Ou quando é dar um ponto de geleia, se você quiser transformar essa casca de abacaxi numa cocada, só você ir colocando coco aos poucos e mexendo até dar o ponto de uma cocada. Então aproveite os alimentos num todo. A casca da melancia, aquela parte branca, você pode fazer refogado como faz chuchu, com açafrão, com cheiro verde, com alho, cebola, fica aparecendo e é muito nutritivo, fica aparecendo um chuchu refogado. Você pode fazer doces também com a casca da melancia que você joga fora, né? E a melancia é um alimento maravilhoso, pode consumir o fruto e você pode também, pra não estragar, se você não conseguir consumir toda a melancia, você pode congelar os pacotinhos pra fazer sucos, né? Então aproveitar os alimentos num todo, neste momento, é uma forma inteligente, tá bom? Pra voltar o paladar e abrir o apetite. Amiga, é esse mesmo que eu passei. Esse aí melhora tudo isso, tá? O paladar melhora tudo. Ó, pra enxaqueca, o que que você pode fazer? Deixa eu só falar pra minha amiga lá, pra melhorar o paladar, também o que que você pode fazer? Além dessa alimentação, pra quem teve a covid e tá com falta de paladar, além de toda essa alimentação que eu ensinei pra aumentar o sistema imunológico, tem um chá também que faz uma desintoxicação e ele melhora também, porque a pessoa tomou muito antibiótico, tudo isso. Então, é um chá que melhora o paladar. É uma colher de sopa de erva doce, que ela é antiviral também, não é só pra gases, não, a erva doce. E ela ajuda também a estimular o apetite. Uma colher de sopa de erva doce, um punhado de hortelã e um punhado de dente de leão. Então, faz o chá, põe pra ferver num litro de água, quando estiver fervendo, deixa por dois, três minutos, coa, deixa esfriar primeiro, depois coa e toma cinco xícaras por dia pra melhorar o paladar, tá? E estimular também o apetite, tá bom? Obrigado, Sandra! Obrigado! Ó, muitos abraços, obrigado mesmo! Alessandra Tosse seca Passo Ó, vamos lá, pra tosse seca Vou ensinar um remédio caseiro, tá? Pra fazer em casa Vamos lá Você vai pegar, primeiro, você vai pegar É um copo de açúcar mascavo Dois copos de água Põe Põe Nessa 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 proporção Põe pra ferver Dez minutos Que é a base do xarope Quando estiver fervendo, você vai colocar duas fatias de abacaxi picada Dez ramos de agrião picado Um punhado de guaco Um punhado de poejo E um punhado de folhas de eucalipto Põe pra ferver Por mais cinco minutos Tampa E desliga o fogo Depois que esfriar Depois de vinte minutos Coa Acrescenta Um copo de mel E pode tomar uma xícara Vai ficar quase um xarope, viu? Tomar uma xícara de café De duas em duas horas Pra cortar a tosse Tem pessoas que tem aquelas tosse crônica, né? Isso aqui é maravilhoso Mas pra quem tem tosse crônica também O que que você pode fazer? Compra um xarope que chama melagrião E compra as gotinhas que chama gotas binelli Pega um copinho do xarope de melagrião Pinga ali Não encho muito o copinho Pinga ali Trinta Pra adultos, tá? Trinta gotas De gotas binelli E toma De manhã À tarde E à noite É tira e queda Maravilhoso Pra cortar É... É... Serve pra bronquite? Serve Pode dar pra bronquite, sim Tá? Mas eu ensino pra bronquite também É excelente pra cortar a tosse, viu? Gotas binelli e melagrião Ah, tá Então passo, passo Onde eu posso encontrar alguns produtos que você passa? Olha É... Você pode mandar um zap de qualquer lugar do Brasil Se você tiver dificuldade Compra onde você quiser Mas desde que compra produtos que tenha procedência farmacêutica Responsável químico, tá? Mas qualquer coisa você pode entrar em contato com a Natureza Equilíbrio Só mandar um zap para 011-991-62-9753 011-991-62-9753 Se preferir ligar Pode ligar de segunda a sexta no horário comercial No telefone 011-295-023-04 Tá? Eles mandam Mesmo agora com a pandemia e tudo Eles mandam pra vocês Qualquer produto que você precisar Qualquer tratamento natural Pode entrar em contato com a Natureza Equilíbrio Que eles mandam pra São Paulo e todo o Brasil Tá? Eles tem todos os produtos naturais que você precisar Eles tem lá Tá bom? Ó Pra bronquite Vamos lá Compra o óleo de fígaro de bacalhau em cápsula Antigamente era horrível Né? Hoje tem cápsula É neutro, tá? Adultos Toma pra bronquite e asma, tá? Toma dois comprimidos de óleo de fígaro de bacalhau Depois do almoço e dois depois do jantar E fazer esta pasta aqui, ó Que é uma pasta indiana pra asma e bronquite Você vai comprar aça-peixe Pó Tem que ser pó 50 gramas Alcaçuz Pó 50 gramas Pulmonária Pó 50 gramas Angico Pó 50 gramas Mel Misturar tudo isso Colocar Não precisa colocar na geladeira Pra asma, bronquite E fizema pulmonar Não deixe de tomar o óleo de fígaro de bacalhau também Tá? Então mistura tudo isso Vai pôr no mel Até virar uma pasta Se você quiser, você pode misturar todas as ervas em pó Mistura bem misturado mesmo Pode dividir Fazer a metade E depois, quando terminar Fazer outra metade Se quiser fazer tudo uma vez também Não estraga Tomar uma colher de sopa Depois de preparado Três vezes por dia Pra asma, bronquite e fizema pulmonar Óleo de fígaro de bacalhau Dois comprimidos depois do almoço E dois depois do jantar Compra Aça-peixe, pó, 50 gramas Alcaçuz, pó, 50 gramas Pulmonária, pó, 50 gramas Angico, pó, 50 gramas Mel Tá? Estou com algumas erupções na pele Só não sei dizer se é acne ou se é alergia Surgiu com a máscara também Algo pra mim indicar Para tomar Tá? Alergia na pele Tá? Ó Pra micose de unha O que você pode usar caseiro? Você vai pegar uma xícara De cravo da Índia Tá? Uma xícara de chá De cravo da Índia Põe num vidro Limpo, seco, esterilizado Você vai pegar uma folha de babosa grande Pode ser assim Bem grandão mesmo Maior do que o palmo da sua mão Assim Limpa a folha Corta ela toda Com casca e tudo Em pedacinhos pequenos Coloca junto com o cravo Põe um vidro de vinagre Pode ser o vinagre branco O mais barato Tampa ali E deixa por 10 dias Depois de 10 dias Você pode usar Nas micoses de unha Passar no local De manhã e à noite Isso é muito bom Você tem em casa também Porque ele serve Pra picada de insetos Ele serve Pra frias É Pra micoses Picada de insetos Gente Tem pessoas que Pernilongo É Ter uma picada de pernilongo Vira uma ferida enorme Se você passa isso Melhora na hora E pode passar também em cortes Você machucou Lógico Se é um corte muito grande Precisa dar ponto Tá, tá falando Cortes machucados pequenos Pode passar Que é maravilhoso também Ajuda a tirar dor Entendeu? Porque o cravo Ele também é anestésico Combate É Ajuda na cicatrização E antibactericida Entendeu? Então Isso é excelente Você tem em casa Sirlene Sandra Estou com a minha trompa Obstruídas Tem alguma medicação Quero engravidar Vou te pedir esse lento Você vai fazer da seguinte forma Eu preciso saber A sua idade Que tratamento Você está fazendo Entendeu? Você vai me passar um histórico Você pode mandar um zap Ou mandar um e-mail Tá? Amanhã Eu estou na gazeta Amanhã eu não te respondo Mas eu te respondo Na sexta-feira Tá bom? Não só você Mas qualquer pessoa Que tiver qualquer dúvida De tratamento Porque é um tratamento Mais sério Então a gente precisa De ver melhor Não dá pra passar Uma coisa genérica Tá? Quando dá A gente passa Né? Então você pode mandar um e-mail Para Naturezaequilibro Arroba Gmail.com Naturezaequilibro Arroba Gmail.com Tudo junto Ou mandar um zap Para Contando seu histórico É 011 9 91629753 011 9 91629753 Porque primeiro A gente precisa tratar É Da sua doença Uterina Para depois Você engravidar Né? Não dá pra fazer tudo Ao mesmo tempo Tá bom? Mas estou lá Para te atender Com o maior carinho E te ajudar Naquilo que eu puder Tá bom? Inchaço no joelho Tipo Uma banha no joelho Tá Oi Silva Obrigado Seja bem-vinda Muito obrigado Viu? Neonice Obrigado Obrigado Deixa eu ver Aqui agora Ó Transtorno De ansiedade André Muito transtorno De ansiedade Não estou conseguindo Dormir E estou Numa ansiedade Tremenda Tem que ser O tratamento Então vamos lá Para transtorno De ansiedade Grave Você vai comprar Um remédio Chama Cava Cava Com K E W Cava Tomar um comprimido Duas vezes por dia Ele combate o estresse E ajuda na ansiedade Compra o 5HTP 100mg Toma um comprimido Depois do café Da manhã Extrato seco De valeriana 215mg Tomar um comprimido Às 22h Vitamina D Vitamina D De 2.000mg Mais Óleo de abacate Em cápsula A carência da vitamina D E do magnésio Óleo de abacate E do magnésio Melhora a memória Ansiedade Os transtornos São dois minerais Importantíssimos Tá Então toma A vitamina D De 2.000mg Mais o óleo de abacate Um comprimido de cada Depois do almoço E depois do jantar E toma Esse chazinho Aqui ó 4 xícaras Por dia E uma À noite É um tratamento Para transtorno De ansiedade Ó Vai Um punhado De jasmin Um punhado De camomila Um punhado De tilha Um punhado De alicrim E um punhado De maçã Desidratada Põe a maçã Para ferver Com a água Quando ela estiver Fervendo Coloca Um punhadinho De dedo De jasmin De camomila De tilha E de alicrim Deixa levantar A fervura Por 2, 3 minutos Tampa Deixa esfriar Depois Coa Toma Um xícara De chá 4 vezes por dia E uma À noite Mas faz o tratamento Num todo Viu? Oi Pathy Deus abençoe Nós todos Ó Pra pele Então vamos lá Pra alergia Na pele Tá O que que você vai fazer Pessoas que tá O emocional hoje Com tudo que tá isso Tá dando muitas doenças De pele Tá Qualquer pessoa Que tem doenças De pele O que que você pode fazer Primeira coisa Toma banho Com sabonete líquido E não toma Toma banho Na água quente Tenta tomar Na água Mais pra fria Não sei se é gelada Mas mais pra fria Tá De manhã E a noite E toma banho Com sabonete líquido Se puder ser um sabonete Que contém Alecrim Melhor ainda Pode passar também Tirar de dentro Da babosa Aquela seiva E passar E passar três vezes Por dia De manhã A tarde E a noite Onde tem Alergias Pode ser no rosto No corpo Em qualquer parte Do corpo E faz o seguinte Chazinho Pega um punhado De picão branco Um punhado De salsa Parrilha Um punhadinho Pequeno Você acha fácil Viu Um punhado De picão branco Um punhado De salsa Parrilha E um punhado De dente De leão Faz o chá E toma Uma xícara De chá Quatro vezes Por dia Isso pra quem Tem alergias Tópicas Que são Alergias De pele Tá Irritação E alergia Ó Para melhorar A massa muscular Que me pediram Vamos lá Tá aqui pra ajudar Todo mundo Pra melhorar A massa muscular Que que pode fazer Você vai comprar Isso aqui ó Você vai comprar Oropronobis Farinha 100 gramas Levedo De cerveja Em pó 100 gramas Maca peruana Em pó 100 gramas Albumina Em pó Que é extraída A clara Do Ovo 12 gramas Farinha De espinafre 100 gramas E farinha De açaí 100 gramas Mistura Tudo isso E usa Uma colher e meia De sopa Desta farinha Batida Com uma banana E um copo De leite Da sua preferência Isso aqui Isso aqui Quando voltar A academia Fazer Antes de ir Para a academia Funciona Que é uma Maravilha Tá Mesmo assim Você fazendo Alguma atividade Em casa Para aumentar A massa muscular Pode usar Isso aqui E pode usar Também O tribus Terrestre Comprimido Tomar Dois Comprimidos De tribus Terrestre Por dia O tribus Terrestre Ele melhora Também O desempenho Sexual Mas melhora Também A massa muscular Tá bom Então vamos lá Intestino Muito preso Que não funciona Então você vai Comprar Farinha De mamão 100 gramas Farinha De psyllium 100 gramas Farinha De ameixa 100 gramas Polen Granulado 120 gramas Mistura Tudo isso E toma Uma colher De sopa Bem cheia No suco De mamão Ou no suco De abacate Ou no iogurte Ou qualquer Outro suco Que você preferir Todo dia De manhã Toma Bastante água Acima de Dois litros Por dia E compra Também O extrato Fluido De casca Sagrada Extrato De casca Sagrada Toma Uma colher De sopa Num pouquinho De água A noite Isso Para melhorar A funcionamento Intestinal E come Mais frutas Mais legumes Entendeu Evita Alimentos Industrializados Para covid Pelo amor De deus Eu já passei Mas eu passo De novo O que eu passei É para pessoas Que já está Com a covid Para ajudar Na recuperação Eu não sei Se é seu caso Minha amiga Tá Agora Para suplementar As pessoas Que está Agora É Não que vai Evitar a covid Mas por que Que umas pessoas Até eu estava falando Hoje com a doutora Uma Uma live Antes Ele estava falando Sobre Sistema Imunológico Então a gente Está com Sistema Imunológico Lógico Tem que continuar Tendo todos Os cuidados Máscara Álcool Gel Não ir No supermercado Toda hora Evitar Ir em supermercado Não fazer O supermercado A gente às vezes Tem mania De transformar O supermercado Numa área De lazer Qualquer coisa Vai no mercado Vai no mercado Vai lá Comprar isso Para mim Não Usa primeiro O que você tem Em casa Tá É Evita Lil Obrigado Lil Obrigado Seja bem-vindo A você e todo mundo Tá Obrigado Gratidão Então assim Ó Para quem Quer suprir Para ficar Com mais O sistema Imunológico Mais Bem Tá Então O que você pode fazer Olha A mesma que eu passei Para a pessoa Que já está com Covid E precisa Recuperar Para recuperar É Dois copos De mel Dois copos Americanos De mel Cem gramas De açafrão Da terra Que é curcumina Pura E um copo Americano De seiva De babosa Que é tirada A folha De babosa Tem que ser Colhida de manhã Bem cedo Ou à noite Bater tudo junto E tomar uma colher De sopa Duas vezes Por dia Fazer o suco Da seguinte forma Um limão Com casca Lavado E picado Uma boa fatia De abacaxi Um punhado De hortelã Fresco Tem que ser Hortelã Fresco Bate tudo Com um copo De água No liquidificador Coa Depois volta Polidificador De novo Acrescenta Uma colher De sopa Rasa De pólen Um granulado E uma colher De sopa De mel Bate E toma Naquela hora Que bater Um copo Desse de manhã E à tarde Tem que fazer De manhã E fazer À tarde E também Para suprir A alimentação É muito Importante Neste momento Você tomar A vitamina D De duas mil miligramas Tomar dois comprimidos Por dia Comprar O magnésio Malato Tomar também Dois comprimidos Por dia E comprar O zinco E tomar Um comprimido Por dia Tá Isso são minerais Que vai ajudar Muito A fortalecer O nosso Sistema Imunológico E quem já tem Além disso Já tem Uma carência Qualquer coisa Gripa Qualquer coisa Pega virose Tudo O que que Além disso O que que Você pode tomar Você pode mandar Manipular É o extrato Seco De Equinácea Purpúria Deixa eu marcar Aqui Para me repetir Equinácea Purpúria 150 miligramas Extrato seco De mutamba 150 miligramas Extrato seco De alcaçuz 100 miligramas E por último Extrato seco De Aça-peixe 100 miligramas Tomar um comprimido Duas vezes por dia Ele é antiviral E aumenta o sistema Imunológico Mas ele não é Para prevenir o vírus Não existe nada A única coisa É a vacina Tá Ele aumenta O sistema Imunológico E aumentar o sistema Imunológico Neste momento É tudo Que a gente Precisa Porque se vier Pegar o vírus A gente consegue É Dibrar Esse Ai não tem Nome né Essa coisa Terrível Que está Destruindo vidas Muito triste Ter uma alimentação Mais rica Em frutas Legumes Tudo isso Tá Mas não existe Um milagre Um remédio Que fala Você toma Você não pega Tem isso na internet Mas isso é mentira As pessoas vendendo Ó É Anticovite Não existe isso É para aumentar O sistema Imunológico Para não pegar O vírus É cuidados Mesmo Vacinar E mesmo depois Da vacina Continuar Tendo cuidado Né Responsabilidade Ó Ela fez químio E rádio Tá Voltou Voltou Ó Para repor O colágeno O que que você Pode fazer Tem um colágeno Que chama Colágeno Com vitamina C Porque tem uns colágeno Também que não vale nada Gente Tem uns colágeno em pó Aí que é baratinho Mas você não está tomando nada É lixo Né Compra o colágeno Colágeno Com vitamina C Toma um comprimido Depois do almoço E depois do jantar Combate o envelhecimento Fortalece a pele E ajuda na reposição do colágeno Esse é um colágeno Para pele Que tem dois tipos de colágeno Tem o colágeno tipo 2 Que é para repor a cartilagem Que é outro colágeno Esse é para combater E prevenir o envelhecimento E dar firmeza na pele Colágeno de mil miligramas Com vitamina C E compra também O ácido hialurônico Com H Tá O ácido hialurônico É um precursor Do ácido hialurônico Oral E toma junto com selênio Um comprimido de cada Uma vez por dia Isso é para melhorar a pele E ajudar a combater O envelhecimento De dentro para fora Mesmo assim Bastante Frutas Legumes Bastante água Entendeu Isso é muito importante Tá bom Para unhas quebradícias Tá Ó A falta de vitaminas Também É Porque às vezes a pessoa Eu já vi assim Passa óleo de cavalo Tinha um que chamava Óleo de cavalo Gente Que garantia Que fortalecia as unhas Isso não existe Isso é mentira Tá Tem alguns óleos Que funcionam Sim Ajudam Igual O óleo de alheira Você passar nas unhas Todo dia Duas vezes por dia E à noite Ele ajuda Mas você precisa suplementar Isso é falta de nutrientes De vitaminas Tem uma vitamina Que chama CRAF Com K O CRAF Ele serve Para todas as pessoas Que tem carência De vitamina Não tem contraindicação Ele vai suprir A carência De todas as vitaminas Que a gente precisa É uma ampolinha Que você toma Uma ampola Em água Uma vez por dia Quem está Com muito esgotamento Pessoa desanimada Sem vontade De fazer nada Pessoas de idade Com diabetes Com pressão alta Com doença Tudo pode tomar Não tem contraindicação Até quem tem úlcera E gastrite Pode tomar Que ela é uma vitamina Que ajuda Porque quem tem úlcera E gastrite Não é qualquer vitamina Que pode tomar Tá Esta é uma vitamina Em ampola Que há anos Um médico Um médico E padre Alemão Que trouxe Essa forma Para o Brasil Eu passo muito Para os meus pacientes Que chama CRAF Ela vai suprir A vitamina necessária Que a gente precisa E vai combater Também o estresse Esgotamento E as fraquezas Pessoas que teve Depressão Transtorno de ansiedade E também está sentindo Muito estresse Também pode tomar Pode até tomar O tratamento A três caixas Tomar uma ampola Em água De manhã E à noite Durante oito dias Depois de oito dias Continuar com uma ampola Só uma vez por dia Tá Para intestino preso Eu já passei Mas eu repito Não tem importância Já passei Ó Para intestino preso Constipação intestinal Tem que tratar Tá bom Ó Farinha de mamão Comprar Cem gramas Farinha de psyllium Cem gramas Farinha de ameixa Cem gramas Pólen Cento e vinte gramas O pólen é ótimo Para o intestino E aumenta o sistema Imunológico Pólen Todo mundo Deve tomar pólen Tá É Misturar tudo isso E usar Uma colher de sopa Bem cheia De manhã Ou no Suco de mamão Ou pode ser Uma vitamina Ou pode ser No abacate Pode ser No iogurte Em qualquer Alimento de manhã Farinha de mamão Cem gramas Farinha de psyllium Cem gramas Farinha de ameixa Cem gramas Pólen Cento e vinte gramas Comprar extrato De casca sagrada Tomar Uma colher de sopa Num pouquinho De água A noite Tá Isso vai regularizar O intestino Cistite Craft Isso mesmo Está certinho Para abaixar A pressão Mesmo Medicada Ó Primeira coisa É mudar A alimentação Trocar o sal Usar O sal light Porque o sal light Tem cinquenta por cento Menos sódio E mesmo assim Muito pouco Tá E continua Com a medicação Nada de temperos Industrializados Alimentos Industrializados E fazer Da seguinte forma Vai pegar Um litro De água de coco Só que tem que ser Água de coco mesmo Um litro De água de coco Bater com Um maço De salsinha Duas fatias De melão Bater Com o ar Pôr na geladeira E tomando Aos poucos Um litro Todo dia Até regularizar Totalmente A pressão E compra Também O óleo De alho Em cápsula Toma Dois comprimidos De óleo Em cápsula De alho Em óleo Depois do almoço E dois Depois do jantar A cápsula De óleo De alho Ela é ótima Para ajudar A controlar A pressão arterial A baixa Ajuda a baixar O colesterol E limpar As coronárias Tá E uma outra coisa Também Que é um chá Excelente É Que ajuda A pressão É você Usar As cinco ervas Um punhado Um punhado Dedo assim De cavalinha Um punhado De douradinha Um punhado De casca De mangaba Um punhadinho De alicrim Um punhadinho De folhas De folhas De mamoeiro De folhas De mangueira Ferver Num litro De água Coar E tomar Uma xícara De chá Três vezes Por dia É excelente Para ajudar A controlar A pressão arterial Para pânico Ó Para aumentar A testosterona É o que eu passei Primeiro Para massa muscular E ela aumenta Que é assim ó Existe vários Tribos terrestres Tá Mas o tribo terrestre Ele tem que ter 46% De saponinas Porque tem os Tribos terrestres Você compra Que a saponinas Dele é muito baixa Não faz muito efeito Então comprar Tribos terrestres Com 46% De saponinas Saponinas Tomar um comprimido Duas vezes Por dia E misturar Essas farinhas Farinha de Oropronobis 100 gramas Levedo de cerveja Em pó 100 gramas Maca em pó 100 gramas Albumina 200 gramas Farinha de espinafre 100 gramas E farinha de Açaí 100 gramas Usar Uma colher e meia Batido com Um copo de leite Da sua preferência E uma banana Pode fazer isso Antes de ir Para a academia É excelente Para ajudar Aumentar a massa Muscular Para a cistite Cistite É bom Comprar Também O Gonji BR O cistite Tem aquela Que a pessoa Vai e volta Tem repetitiva Que é terrível Ele serve Também Para a cistite Que eu vou passar E ele serve Também Para as pessoas Que tem infecção urinária Constante Então compra O Gonji BR Comprimido Toma dois comprimidos Depois do almoço E dois depois do jantar É um poderoso antioxidante E que ele ajuda A combater E prevenir infecções urinárias Também Tá E vai tomar Esse chá Aqui Uva Urse Um punhado Chapéu De couro Um punhado Douradinha Um punhado Cavalinha Um punhado E equinácea Purpúria Um punhado E pariparoba Um punhado Tá Isso é ótimo Para quem tem Infecção urinária Constante E para quem tem Cistite Também Ó Gonji BR Dois comprimidos Depois do almoço Dois depois do jantar Associar Essas ervas São seis ervas É Um punhadinho De cada Num litro de água E tomar uma xícara De chá Cinco vezes Por dia Melhorou Não para não Toma uns dias Tá Porque as pessoas Ah já melhorou Não está sentindo mais nada Para Depois volta Não Porque é Cistite Infecção urinária É uma bactéria Que tem que ser Combatida Tá É bom Fazer um tratamento Pelo menos Tem dias Uva Urse Um punhado Chapéu De couro Um punhado Douradinha Um punhado Cavalinha Um punhado Equinácea Purpúria Um punhado E pariparoba Um punhado Tá bom Num litro de água E tomar uma xícara de chá Cinco vezes por dia Tem para cólica Menstrual Loja E tem Na fitoterapia Tem tratamento Para tudo Tá Pânico Depressão Tá Tá Ó Para pânico Vamos lá O que que pode fazer É uma doença Que só as pessoas Que trata E que entende Que sabe E quem passa Sabe a dimensão que é Né Então assim Quem tem pânico Quem tem transtorno de ansiedade Para quem tem depressão Tá Isso é para todas as pessoas Que tem doenças emocionais Uma coisa que é fundamental Trabalhar a respiração Encher pelo nariz O pulmão Encheu bastante Traz até o abdome Depois solta lentamente Pela boca Deita Ou senta De uma forma Confortável Faça isso Pelo menos Quinze vezes Três vezes Por dia Enche Pelo nariz O pulmão Traz até o abdome E solta pela boca Quinze vezes de manhã À tarde E à noite Procura fazer também Meditação Fazer yoga Você pode fazer tudo isso Hoje pela internet Tá E tomar esses Remédios aqui Ó Para pânico Deixa eu até pegar aqui Que eu já até tinha passado Ó Você vai comprar O cava cava Tomar um comprimido Duas vezes por dia Isso é para pânico E transtorno de ansiedade Tá Cava cava Um comprimido Duas vezes por dia Compra o 5 5-HTP 100 miligramas Que ele é um É Um mineral Que dá uma limpeza Na cabeça da gente Traz mais alegria Mais segurança Entendeu E não precisa ter medo Não Porque quem tem pânico Põe O próprio medo Entra na frente E acha que tudo faz mal Né Não faz Tá É o contrário Vai fazer bem Então o 5-HTP Tomar um comprimido Depois do café da manhã Compra o extrato seco De valeriana 215 miligramas Tomar um comprimido Às 22 horas Comprar a vitamina D De 2 mil unidades Mais o óleo de abacate Em cápsula Tomar um comprimido de cada Depois do almoço E depois do jantar E tomar esse chazinho Que ele ajuda Tirar esse medo Que vai Um punhado de jasmin Os japoneses usam Chá de jasmin Faz parte da vida deles Toma direto Tá Um punhado de jasmin Um punhado de camomila Um punhado de tilha Um punhado de maçã Desidratada E um punhadinho de alecrim Que é a erva da alegria Põe pra ferver Num litro de água Quando estiver fervendo Põe um punhadinho De cada erva dessa Deixa levantar a fervura Por 2, 3 minutos Depois Coa E toma Uma xícara de chá 4 vezes por dia E uma vez À noite Pra quem tem pânico E depressão É maravilhoso Mas Determina Eu quero sair dessa Entendeu? Eu vou sair dessa Né? Uma coisa também Que é muito legal É mudar a alimentação Ter uma alimentação Mais equilibrada Possível Mais rica em frutas Legumes Um suco relaxante Delicioso Refrescante É você pegar Uma maçã Dois ramos de capim cidreira O capim santo Que é o mesmo Bater com um copo de água Coar E tomar duas vezes por dia Comer bastante Pode ser uma porção Todo dia No almoço No jantar De grão de bico E lentilha E comer uma maçã Também Todo dia Evita Café Refrigerantes Alimentos industrializados Chá verde Chá mate E chá preto Tudo tiver cafeína Café Pode tomar Só um pouquinho De manhã Tá bom? Que isso vai ajudar Quem tem síndrome Do pânico E transtorno De ansiedade Sandra Esse óleo de abacate É muito bom É bom mesmo Eu uso Até o óleo de abacate Porque o óleo de abacate Ele tem Gluteína Tem ômega 3 6 e 9 É uma quantidade Enorme Né? Tem uma quantidade Enorme de magnésio Eu uso até o óleo de abacate Pra fazer comida E tem a cápsula Também pra tomar Tá bom? Pra cólica menstrual Vamos lá Ó Compra o óleo de prímula Comprimido Tá? É mais O óleo Óleo de prímula Comprimido Mais A curcuma longa Toma um comprimido De cada Depois do almoço E depois do jantar Porque a cólica A mulher Quando tem muita cólica É um processo Inflamatório Então assim Quanto menos Alimentos industrializados Frituras Gorduras Tudo isso Usar É Que são os alimentos Inflamatórios Melhora muito A cólica Também Tá? Mas pode fazer uso Constante Do óleo de prímula Mais a curcuma Longa Tomar um comprimido Depois do almoço Depois de jantar Óleo de prímula Além de melhorar A cólica menstrual Previne também Tumores Ele também Ajuda também A combater gorduras Obesidade Né? Enlhecimento Então o óleo de prímula Tem várias indicações Tá? É Nódulos No seio Mulheres que tem Nódulos no seio Para prevenir Ou combater Também pode tomar O óleo de prímula Junto com a curcuma Que dá um É longo prazo Tá? Só faz Só traz bem Só faz bem Tá? E comprar Os seguintes extratos São três extratos Um que chama Agoniada Extrato de Agoniada 100ml Extrato de Uxi Amarelo 100ml Extrato de Funcho 100ml Tomar uma colherinha De café No chá De louro Com camomila Cinco dias Antes da menstruação E no período Menstrual Agora O óleo de prímula E a caça De curcuma Pode tomar Direto Não é só No período Menstrual Não Tá? Para repetir Para voltar O paladar É o chá Tá? Aumentar o sistema Lógico também Ó O chá É um punhado De hortelã Um punhadão Grande mesmo De hortelã Um punhado De leão Põe um litro De água Para viver Quando a água Estiver fervendo Você põe Um punhado De cada E uma colher De sopa De erva doce A erva doce Não é só Para gás É antiviral Melhora o apetite Principalmente Com hortelã Deixa ferver Por três minutos Desliga o fogo Deixa esfriar Toma uma xícara De chá Cinco vezes Por dia Para depressão Vamos lá Ó Compra Para quem está Com depressão É um outro grupo Né? De O antidepressivo Tá? Você vai comprar Extrato Extrato de hipérico Sem ml Extrato de alecrim Sem ml Extrato de verbena Sem ml Extrato de damiana Sem ml E extrato de anis Estrelado Sem ml Tomar uma colherinha Para depressão Uma colherinha Desta mistura No chá de camomila Com hortelã Três vezes por dia De manhã À tarde E à noite Tá? Eu vou repetir depois Tá? E compra também O magnésio malato Tem que ser esse Magnésio malato Mais a vitamina D De duas mil miligramas Toma um comprimido de cada Depois do almoço E depois do jantar Compra a vitamina Prafi Toma uma ampola Em água Às dez horas da manhã E vai associar Esses extratos Que é Extrato de perico Sem ml Extrato de alecrim Sem ml Extrato de verbena Sem ml Extrato de damiana Sem ml Extrato de anis Estrelado Sem ml Tomar uma colherinha De café Aquela pequenininha No chá Ou se não quiser No chá Pra tomar também No suco de maçã Tá? Três vezes por dia Tá bom? Não pode ser no chá De camomila É... Com hortelã Agora se não quiser Mas também é tão fácil Um cházinho de camomila Com hortelã E ainda é gostoso Né? Tá bom? Unhas fracas Vamos lá Vai passar De manhã E à noite O óleo de aloe vera E comprar O craft E tomar uma pula Em água Duas vezes por dia Aliás Eu já até respondi isso Perguntou de novo Mas já tinha respondido Ô minha amiga Loiane Ela era produtor Do Santa Receita Essa menina É maravilhosa Boa noite Seja bem vinda Aqui viu Que saudade de você O que é bom Para caspa Vamos lá Não pode ser bom Tem que ser ruim Né? É verdade É Mas é assim Ó É simples você fazer Você pega Duas Duas colheres de sopa De babosa Um punhado grande De alecrim fresco Tá? É Bate no litificador Bem batido mesmo Tá? Com a colher Você tem que ir misturando Até ele bater bem mesmo Vai espumar Virar um sabão Deixa baixar Passa no couro cabeludo Faz massagem Marra um saquinho de mercado Ou uma toca E deixa ali agindo É Pelo menos Quarenta minutos Você processo Duas vezes Por semana E você compra O shampoo De citoconazol Mais O shampoo De arueira Vai misturar Os dois E lavar A cabeça Com esta combinação Desse shampoo Porque olha O que eu conheço De gente que tem caspa É Ou saborréia E não consegue combater Mas fazer isso direitinho Funciona Viu? Acaba mesmo Tá? Usa o alecrim Com a bosa E compra o shampoo De citoconazol E o shampoo De arueira Mistura os dois E lava o cabelo Esquimava todo dia Todo dia Quim lava três vezes Por semana Assim por diante Não precisa mudar O garrando amizade Oi A tia querida Eu adoro picão branco Eu sei A tia adora Oi querida Amanhã tamo juntos Aí hein A tia É uma fera Né? Uma querida Todo mundo Adora Se segue a tia Segue a tia lá Garrando Amizade Não é isso tia? Viu uma parecida Boa noite Para nariz entupido E falta de ar Vamos lá Precisa ter cuidado Viu? Se tiver febre Se tiver qualquer coisa Lindo da tia Obrigado tia Ó Uma coisa que é excelente Fazer inalação Pra descongestionar E limpar os broncos Principalmente quem está Com falta de ar Tá? Você pega Compra o soro fisiológico Na farmácia Um litro de soro fisiológico Mistura um vidro De água oxigenada Dez volumes Aquela de machucado Cuidado Não serve de cabelo Tá? E cem gramas de bicarbonato Mistura tudo isso Deixa na geladeira Pega o inalador Ele vem um copinho Você vai encher Aquele copinho Com essa solução Toda vez que você for usar Vai misturar bem mesmo E fazer inalação Quatro vezes por dia Ele é ótimo Ele é ótimo Pra abrir os broncos Pra falta de ar Mas vou passar também Um remédio Pra tomar Tá? Você pode comprar O óleo de fígado De bacalhau Em cápsula Tomar dois comprimidos Depois do almoço E depois do jantar A tia tá falando Agarrando amizade Eu fiz É ótimo É ótimo mesmo Viu? Pra queda de cabelo Eu já passei Mas eu passo de novo Pra engravidar Não pode passar assim Você pode me mandar Um e-mail Contando seu histórico Se você tem Endometriose Mioma O porquê que você não engravida Pra gente saber O que pode passar pra você Pode mandar um zap Para 011 991 62 9753 Tá? 011 991 62 9753 Tem coisa que não dá Pra gente responder aqui Olha a tia Essa tia não presta Hein gente Ó Para engravidar É Para engravidar Transar Sexo Ela é danada Hein Tia Não é bem assim Não é falta disso Às vezes tem mulher Que não engravida É Tem muita mulher Que não engravida Pode ser Policístico Ovário policístico Tipo assim É uma endometriose Tem várias coisas Que Precisa ser tratado Pra que a mulher Possa engravidar Para insônia Tá Amanhã Eu e a tia Estamos lá no Mulheres Viu? Não Ela A tia Tá muito mais cedo No fofoca aí É É as duas horas da tarde Depois Às três horas Ela está No Mulheres Liga lá Na TV Gazeta No programa Mulheres Quem mora Fora de São Paulo Ou algum estado Que não pega Que pega praticamente Em todo o Brasil No Rio de Janeiro Eu recebo um monte De ligação do Rio de Janeiro Do Norte Do Nordeste Mas se você Não consegue pegar A TV Gazeta Na sua casa Só você colocar assim Ó Programa Mulheres Ao Vivo TV Gazeta Tá Na internet Você pode assistir A gente ao vivo O programa Começa Mulheres Às quinze horas Eu entro Por volta Das dezesseis Dezesseis e trinta Tá bom Endometriose Olha Eu já coloquei Um vídeo É Só pra tratamento Tá escrito Está no meu canal No Youtube Endometriose Entra lá No meu canal No Youtube Canal André Rezende Até eu queria Convidar vocês Tem um monte De vídeos No meu canal Que é o canal André Rezende É No Youtube Lá tem tratamento Para endometriose Que são vários Tratamentos Porque quem Tem endometriose Além do tratamento Natural Que ajuda Muito Que é muito Legal Tem que mudar Alimentação Evitar tudo Que for alimento Industrializados Ter um bom Funcionamento intestinal É fundamental Para as mulheres Que tem endometriose Fazer atividade Física Fazer fisioterapia Existe fisioterapia Para endometriose E também Fazer Quem puder Que mora em São Paulo Puder fazer Também Acupuntura Tem um médico Maravilhoso Vocês podem procurar Na internet Ele é Um médico Acupunturista Maravilhoso Que você pode Pode procurar Ele É Doutor Rafael É De Castro Aguiar Doutor Rafael De Castro Aguiar Ele é Um médico E é Acupunturista Maravilhoso Tá Então Endometriose É todo um tratamento Atividade física Mudar Alimentação Tudo Que for alimento Industrializado Tudo isso Piora Ó Você quer conhecer melhor O trabalho da tia Garrando Amizade Olha Manda o sim Tá mandando Ó A Regina faz aniversário Sábado agora Dá pra deixar Que a minha amiga Que era produtora lá Do Santa Receita Tá Loiane Dos Santos Tá Pode deixar Eu mando sim Segue ela também Já sigo você lá também Ó As Marinda Lá Daquela cidade maravilhosa É Que é Manaus Né Que ela que divide Os alimentos Com um monte de gente Oi tia Obrigado você Por estar aqui Essa pessoa tão simpática Que faz tanto sucesso Que o Brasil Ama tanto Né Hipotiroidismo Pois é Hipotiroidismo Eu preciso saber Que a pessoa Tá tomando também Se a pessoa Está acima do peso É O que que ela está tomando Se ela faz Reposição de hormônios Tá Pra não entrar em choque Manda um zap Que eu respondo Amanhã eu não respondo Porque eu estou lá No Mulheres Mas eu respondo Só mandar um zap Para 011 Contando o histórico 011 9 9 1 6 2 9 7 5 3 011 9 9 1 6 2 9 7 5 3 Tá Vamos voltar lá Pra queda de cabelo Eu já passei Mas eu passo de novo Deixa eu só pegar aqui Tá Vamos lá Pra queda de cabelo Pra homens e mulheres Compra a biotina comprimido Mais a beta caroteno Toma um comprimido de cada Uma vez por dia Olha a tia Olha a tia já postei o telefone Essa tia Eu vou contratar a tia Como secretária Poxa A gente vai ser o maior sucesso Junto hein Já pensou A tia aqui Pra insônia Eu já vou passar Viu Maura Pode deixar Já marquei aqui Pode deixar Que eu não esqueci não Tá querida Já já Tá Ó Então vamos lá Pra queda de cabelo Você compra biotina Mais a beta caroteno Toma um comprimido de cada Uma vez por dia Lava os cabelos Com shampoo De jaborandi Que ele é um dos melhores Que tem pra queda de cabelo De jaborandi puro O shampoo Tá E pode usar também Se o cabelo não ficar Ressecado O creme condicionador De broto de bambu E passar esses extratos Aqui pra queda de cabelo Ó Extrato de babosa 100ml Extrato de avenca 100ml Extrato de jaborandi 100ml Extrato de amora 100ml Extrato de alicrim 100ml Esse Vai ficar aí Depois você pode assistir Quantas vezes quiser Tá E compartilhar com os amigos É E entra lá no meu canal Canal André Rezende No Youtube Se inscreva lá Pra insônia As pessoas As pessoas As pessoas As pessoas As pessoas Começam a tomar Remédio Para insônia Viciam E não tratam Insônia É uma patologia Que ela precisa ser tratada Então não adianta Você tomar só um remédio A noite Você dorme Lógico No dia seguinte As vezes Amanhece Tipo uma ressaca Porque os remédios Controlar Dá isso E não vai corrigir A insônia O que que você pode fazer Pra melhorar A sua insônia Primeiro Corta café Refrigerantes Chá verde Chá mate Chá preto Todos os alimentos Que tem cafeína Piora muito A qualidade Do sono Um suco Relaxante Gostoso Que melhora Também Porque o que que você tem que fazer Já melhorar O seu humor Relaxar Entendeu Pra noite Você toma uma boa noite De sono Porque você vai tendo Acúmulos de adrenalina A noite Você não consegue relaxar E não consegue dormir E tem muita gente Que tem insônia Então não é só tomar um remédio A noite Tá É preparar A sua mente Para que você tenha Uma noite de sono Tranquilo Isso depende Do dia E até Alimentação É muito importante Tá Ter uma alimentação Onde você pode usar Grão de bico Ervilhas Tá Todo dia Maçã Alimentos industrializados Cortam todos Mais frutas Mais legumes Nada de que tem Cafeína Chá verde Chá mate Chá preto Refrigerante Até amanhã Isso é importante E pega uma maçã Bate com dois ramos De capim cidreira Ou capim santo Coa E toma duas vezes por dia Com um copo de água Pode colocar bastante gelo É relaxante Delicioso E vai ajudar Depois A noite A pessoa Ter uma noite De sono Mais tranquilo E compra Também O 5 HTP Toma um comprimido De 5 HTP Depois do café Da manhã E compra O L Triptofano Toma um comprimido Às 8 horas Da noite E compra O extrato seco De valeriana 315 miligramas Toma um comprimido Às 22 horas É um tratamento Para o sono Fazer meditação Trabalhar a respiração Fazer yoga Tá Isso tudo Ajuda também Na qualidade Do sono Porque o que tem De pessoas Hoje Viciada Independente De remédio Para dormir Então é melhor A gente Tratar A pessoa Num todo Para Pode demorar Um pouquinho Mais Mas vai ter Um bom resultado E vai tratar A insônia Tá bom A nebulização Repito É Isso é ótimo Agora Para quem tiver Covid Para recuperar Até para prevenir Entendeu Para ajudar Não evitar A Covid Pelo amor de Deus Não vai O André falou Que não Não falei nada disso Tá Para evitar A Covid É vacina Quando chegar A vez de cada um Ter todos os cuidados Que a gente já sabe Né E aumentar O sistema imunológico Isso é fundamental Né Mas você pode Ter a insulação Da seguinte forma Um litro De soro fisiológico Você compra Na farmácia Um vidro De água Oxigenada Dez volumes Aquela de machucado E cem gramas De bicarbonato Mistura tudo isso Deixa na geladeira Agita Toda vez Que for Usar Coloca No inalador Naquele Recepiente Que você coloca Ali Para essa inalação E faz Pelo menos Cinco minutos Quatro vezes Por dia É maravilhoso Rosácea Olha A Sônia Está falando Legal Estou cansada De tomar Remédio Para dormir É verdade Amiga E ele vai mexendo Depois Com a memória Das pessoas Né Para asma Já passei Para memória Para rosácea Vamos lá Para rosácea O que que você pode Usar Você vai comprar O óleo de rosa Mosqueta Tem que ser esse O óleo de rosa Mosqueta Puro Você vai associar O óleo de rosa Mosqueta Mais O óleo de Camomila O óleo de Alecrim E o óleo De aloe vera Esses quatro óleos 30 ml De cada Tá Mistura E passa No local Três vezes Por dia De manhã A tarde E a noite Se tiver Naquela fase Que está muito Irritada Muito avermelhada Faz chá De camomila E alecrim E faz Com pressas Fria Tá Para ajudar Também Pode fazer Antes Depois Passar O óleo E toma Também O comprimido De beta Caroteno Que é a vitamina A Mais O silício Orgânico São duas vitaminas Essencial Para a pele Para melhorar A pigmentação Da pele Fortalecer A pele Toma um comprimido De cada Uma vez Por dia Tá Faça isso Que geralmente Eu passo Para as pessoas Dar um resultado Maravilhoso Tá bom Psoríze No rosto Olha Psoríze Também Ela é uma É uma doença Imune Eu vou passar Aqui Uma coisa Para a pessoa Ir usando Mas para melhorar Mas manda Depois um zap Para 011 991 62 9753 011 9 9 9162 9753 E fala Quanto tempo Você tem Psoríze Qual tratamento Você já fez Tá Mas para passar Para ajudar O que você pode Fazer Você compra Um vidro De óleo De coco Aquele óleo De coco Neutro Você vai Misturar Ele Com dois O dobro De babosa Da seiva Da babosa Bate No liquidificador Um vidro De óleo De coco E dois vidros De seiva De babosa Tá Aquele gel De dentro Da babosa Você bate Tudo isso Põe num vidro Mantém na geladeira E passa No local Quatro vezes Por dia Pissurize Quem não sabe Aquela doença Que ela escama Tem gente Que tem no corpo Todo Tem pessoas Que tem só Numa localização Mas tem tratamentos Que dá resultados Maravilhosos Naturais Tá Mas a pessoa Precisa de passar Idade Que tratamento Que já fez E os transtornos Emocionais Piora Muito A psurize Quando a pessoa Está num momento Que ela tá mais Equilibrada Mais relaxada Está melhor Emocionalmente A psurize Às vezes até some E melhora Quando a pessoa Tem Somente num momento Desse Com todas essas Notícias ruins Que mexe Com todo mundo Ela piora Muito Tá Coluna Travada Ó Primeira coisa Procura Um quiropraxista Que é o melhor Que tem Para destravar A coluna Tá Ele vai Alinhar A coluna É maravilhoso Um bom Quiropraxista E que que você pode Que você pode tomar Para coluna Vamos lá Ó Para hoje Eu vou te ensinar Um remédio Que você pode fazer De repente você tem em casa Tá Já para ir Ajudando Você vai pegar Um bom punhado De folhas de louro Verde Ou seca Tanto faz Um punhado Grande Uma colher De sopa De açafrão Da terra Tá Aquele tempero E um pedaço De quatro dedos De gengibre cortado Corta o gengibre Põe tudo Para fever Num litro De água Deixa cozinhar Mesmo Durante dez minutos Reserva Uma xicrinha Toma Naquela hora E guarda Uma outra xicrinha Para tomar mais tarde Quatro horas depois E faça As compressas Bem quente Nas dores É só Para ajudar Numa emergência Né Quem está com a coluna Travada hoje É Isso já vai Ajudar Fazer isso De manhã E à noite E o que você pode Comprar Comprar A solução Isso aqui Isso é Para coluna Para dores No joelho É Repõe a cartilagem Fortalece Comprar A solução De Alivina Mais Toma Uma perda de sopa Em água Três vezes Por dia Comprar O colágeno Tipo 2 Mais A vitamina K2 Toma Um comprimido De cada Uma vez Por dia Tá Isso é Para fortalecer A musculatura E fortalecer Os ossos E ajudar Na reposição Da cartilagem E precisa Também Tomar Um antiframatório Quando as pessoas Estão com dores Com artrite Artrose Reumatismo Isso aí Pode fazer um uso Bem longo Alivina Tomar Uma colher De sopa Em água Três vezes Por dia E tomar O colágeno Tipo 2 Mais a vitamina K2 Uma vez Por dia Isso pode ser Um uso Bem longo Para fortalecer Os ossos E fortalecer Musculatura E a cartilagem Tá E E quando está Com dores Enframados Pode fazer Da seguinte forma Compra Arnica Gel Pomada Mais Canela De velho Mais O óleo De calêndua Mistura E passa Nas dores Quatro Vezes Por dia E compra O extrato Que é Encapsula De garra Do diabo Toma Um comprimido De extrato De garra Do diabo Quatro Vezes Por dia Melhorou Desinframou A coluna Ou desinframou Uma artrite Qualquer dor Nas articulações Pode começar A tomar Só três Comprimidos Por dia Mas se procurar Um quiropraxista É essencial Quando você está Travado E ele vai Alinhar O seu corpo Tem que ser Um doutor Em quiropraxia Ele não dá remédio Ele faz Atividades Que ele vai Alinhar E tirar Suas dores Tá bom? Qual o tratamento Para neuropatia Periférica? Pois é Aí Também Eu preciso saber Idade O que tratamento Que a pessoa Tá A neuropatia Precisa saber O que a pessoa Tá tomando Manda Um zap De todo O tratamento Que você Tá fazendo Que a pessoa Tá fazendo Há quanto tempo Está Entendeu? Pode mandar Um zap Para 011 991 62 9753 011 9 9162 9753 Se preferir mandar um e-mail Pode mandar um e-mail Para Naturezaequilibrio Arroba Gmail Ponto com Naturezaequilibrio Tudo junto Arroba Gmail Ponto com Tá bom? Para crescimento De cabelo Eu acabei de passar Passei duas vezes Hoje Só você assistir Esse vídeo Que ele Acabei de passar Quase agora Passei duas vezes Hoje Tá? Só assistir o vídeo Tá minha amiga? Viu Tânia? Tem tudo aí Para queda De cabelo Ah não Ela quer para Crescimento de cabelo Ela não quer para Queda Crescimento de cabelo É outra coisa Então vamos lá Porque tem pessoas Que tem o cabelo Que você pode ver Que ela às vezes Tem anos E o cabelo dela Não cresce E ela não tem queda Né? Então o que você pode fazer Tem que tomar vitaminas Toma a biotina Mais a beta caroteno Um comprimido Uma vez por dia E lava os seus cabelos Você vai fazer um chá Simples Tá? Um punhado de alicrim Um punhado de folhas de amora Dois ramos de capim cidreira Um pedaço de quatro dedos De babosa Picadinha É... Com casca e tudo Ferver num litro de água Lava os cabelos Enche a água Pode usar o creme E tudo No final Joga ele No couro cabeludo Em todo o cabelo Fazer isso Duas vezes por semana E tomar todo dia Um comprimido de biotina Mais beta caroteno Uma vez por dia Regiane O nicotina Nicotina? Na biotina Ah tá Não Nicotina é do cigarro Falei assim Não, nicotina Vamos vender Não A gente quer combater a nicotina É biotina Biotina Mais beta caroteno São dois remédios Toma um comprimido Uma vez por dia Olha, qualquer coisa Vocês podem ligar Na natureza equilíbrio Eles mandam pra vocês Qualquer tratamento Que você precisar Você pode ligar No horário comercial É 011-2950-2304 No horário comercial 011-2950-2304 Qualquer tratamento Qualquer produto Você precisar Eles mandam pra São Paulo Ou pra qualquer lugar do Brasil Ou você pode mandar também Um zap Para 011-991-62-9753 011-991-62-9753 Tá bom? Gente Tomei a vacina sim Tomei sim Lúcia Já tomei a vacina Da Covid Porque foi liberado Para o pessoal da saúde Para fisioterapeuta Naturopata Nutricionista Para várias categorias Que trabalham Com as pessoas Né? Tomei Não senti nada E indico pra vocês E vou continuar Tomando meu suplemento Tendo todos os cuidados Com muita responsabilidade Né? Né? Porque tomou a vacina Já é o fim Não A gente tem que Ter todos os cuidados Ainda Tá? Para parar de fumar Tá? Vamos lá Parar de fumar É a coisa melhor que tem É Eu sei que não é fácil Né? Mas tem tratamento sim É Uma coisa assim Que é legal Que eu ensino muito Para as pessoas Que quer parar de fumar Você sabe que tem Acupuntura Que ajuda muito Né? Doutor Rafael De Castro Aguiar Ele faz uma Acupuntura Na orelha Que é maravilhoso Para quem quer Parar de fumar Para vícios Tá? Só procurar aí Na internet Ele aqui de São Paulo Doutor Rafael Com PH Rafael De Castro Aguiar É o médico Ele atende Fazendo acupuntura Em vários locais Tá? Cada dia Num local Vila Mariana Na Zona Norte É só entrar em contato Com ele É Ver os lugares Que é melhor Para a pessoa Isso ajuda muito E também Você andar sempre Com um punhado De cravo Deu vontade De fumar Mas com o cravo No começo Ajuda muito E o que que você Pode tomar Vamos lá Não é fácil Largar de fumar Não é Você vai comprar O 5 HTP 100 miligramas Que é para ansiedade Porque a pessoa Fuma por ansiedade E ele não consegue Parar por ansiedade Então tem que tratar A ansiedade Compra o 5 HTP Toma um comprimido De manhã Depois do café E um comprimido Às 4 horas da tarde Compra um remédio Que chama Ritmoneuram Ritmoneuram Que é a base Da folha Do maracujá Que ele ajuda A tirar a vontade Também Toma um comprimido De ritmoneuram Antes do almoço Antes do jantar E um comprimido Às 10 horas da noite 3 vezes por dia E toma esse chazinho Aqui ó Você vai comprar E associar Estas ervas Jasmine Um punhado Alcaçuz Um punhado Mão de Deus Um punhado Que é uma erva Que ajuda a tirar A vontade de vícios Tá Mão de Deus Mulugum Um punhado Pulmonária Pra limpar O pulmão Um punhado Aça-peixe Um punhado Água Um litro Tá Então faz o tratamento Direitinho E determina Eu quero largar De fumar E vou largar Procura fazer A acupuntura A acupuntura Ela ajuda muito E essa que eu tô falando Ela é específica Pra ajudar Nos vícios Mas não deixe Tomar isso aqui Também não Tá Vamos somar O importante É quando você tá Com vontade De combater um vício Eu sei que não é fácil As pessoas às vezes Acham que é fácil Não é Né Cada um tem a sua dor E cada um sabe Das suas dificuldades Né Eu tenho um irmão Que ele fumou Ele começou a fumar Muito cedo Ah que ele tinha Uns 14, 13 anos Naquela fase Que fumava escondido Ele fumou Durante 40 anos Ele resolveu Largar de fumar Ele fez o tratamento Largou nunca mais Que o meu irmão Mais velho Nunca mais fumou Olha tem bastante Não só largou de fumar Como largou de beber Também Que ele era alcoólatra Tá É E eu acho assim Bacana Porque ele Hoje Ele tá consciente Que ele é alcoólatra Ele vai em festa Vai em tudo Participa de tudo Tá Onde tem bebida Ele não foge E não bebe Ele sabe que ele não pode beber Há anos Que ele Sabe Determinou Então Tô pondo assim É uma pessoa da minha família Que quando a gente quer A gente determina Tudo na vida A gente consegue Precisa de ajuda Busca ajuda Não tem importância Ajuda existe pra isso Né Buscar ajuda E fazer E tudo que a gente determina A gente consegue Bebida Vício Tudo a gente consegue Não tem essa não Não é fácil E daí A vida é fácil Não Ela é difícil E por que que tem que ser fácil Porque também não teria graça A nossa luta Não é uma luta constante Na vida Pra tudo Então vamos lutar E vamos vencer Igual a gente vai conhecer também A covid Com a nossa força Com a nossa determinação Com a nossa oração Com os cuidados Aumentando o sistema Neológico Vacinando É um processo Num todo Tá Então vamos lá Pra quem quer Parar de fumar Ou qualquer vício Também Ajudar 5 HTP Tomar um comprimido De manhã E um comprimido À tarde Por volta das 4 horas Ritmoneuram Que é extraído É um concentrado Extraído da folha Do maracujá Toma um comprimido Antes do almoço Um comprimido Antes do jantar Passa uns 20 minutos E um comprimido À noite Tá E toma Esse chazinho Aqui ó Jasmine Um punhado Alcaçuz Um punhado Mão de Deus Um punhado Mulugum Um punhado Pulmonária Um punhado E essa peixe Um punhado Tá Ainda vai limpar o pulmão Um punhado de cada Num litro de água Toma uma xícara de chá Cinco vezes por dia E usa Deu vontade de fumar? Não vou fumar Não tem aquela coisa Ah tem 5 cigarros E não vou fumar Não Pega o cigarro Faz isso ó Joga no lixo Você não é mais forte Do que eu Eu quero Sabe Não quero mais Não sou seu dependente Você não vai estragar Minha vida Que eu não vou permitir Pronto Tá bom? Ó Pros pés áspero Ressecado Óleo de coco Com óleo de amêndoa Pegar óleo de coco 200ml 30ml De óleo de amêndoa E um copo De seiva de babosa Bater Pra passar na pele Ressecada É maravilhoso Tá Cheio de qualquer dúvida Se estiverem Manda um zap Convido vocês amanhã Pra estar comigo Na Gazeta No programa Mulheres Tá E qualquer coisa Manda um zap Para 011 991 629753 Se preferir ligar Liga no horário comercial 011 29 50 2304 Tá Estamos lá De braços abertos Pra poder orientar vocês Da melhor forma possível Qualquer produto Se vocês precisarem Eles mandam pra vocês Se não quiser produto Se quiser só informações Também Pode Espaço Tudo pra mim Tá bom? Um beijo no coração de vocês Uma boa noite E fica com Deus E se cuidam Tchau Tchau